Mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, um trecho da Fernão Dias em Atibaia, a apreensão de grande quantidade dessa bala, que aparentemente parece uma bala de gelatina comercial comum, mas se vocês observarem a embalagem, ela tem vários dizeres, é uma bala canadense, ela é feita à base de maconha, tem inclusive aqui o símbolo da maconha, está dizendo para manter longe das crianças, que é para adultos maiores de 21 anos, mas a gente sabe que se tiver alcance de uma criança, isso daí, provavelmente a chance dela é ingerir, fazer uso dessa bala de maconha, que tem no seu princípio ativo da maconha, que é traído canabinol, a bala é no formatinho de ursinho, a bala bem bonitinha, bem atrativa para as crianças, porém ela contém entorpecente, é vulgarmente uma bala de maconha, e está venda em outros países, não é permitido no Brasil, óbvio, mas está sendo importada, inclusive o produto diz que é para uso medicinal, no canto baixo direito, diz que é para uso medicinal, do outro lado, diz que é para uso medicinal, mas as pessoas usam aqui como interpecente, foi apreendido com uma grande quantidade de rachixe e skank, no trecho paulista da Fernão Dias, seguia de São Paulo para Belo Horizonte, está aí um alerta aos pais, mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado.